Olá, boa noite. Hoje é sábado, dia 24 de março de 2018. O Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está entrando no ar. Na edição de hoje você vai conferir o governador Flávio Dino inaugura a rodovia que homenageia deputado Humberto Coutinho. Para geração de empregos, de oportunidades, porque tenho certeza que mais investidores vão acreditar nessa região. Familiares e amigos se despedem do médico Ezequiel Barros. Ele vai deixar o exemplo de humildade que ele tinha com as pessoas carentes. Equipamentos agrícolas são entregues para 70 municípios do Maranhão. Escola Militar promove encontro pedagógico e celebra a chegada da Páscoa. Eu estou gostando do trabalho dos professores, a orientação pedagógica. Você vai ver ainda o resumo das principais notícias que foram destaques na TV Sinal Verde durante esta semana. Estas e outras notícias você confere agora no MC2, que já está no ar. O governador Flávio Dino é recebido em Buriti Bravo com festa para inaugurar a rodovia deputado Humberto Coutinho, principal em meada da região leste maranhense. Se fosse um teste de popularidade, a nota do governador seria um 10. Todo mundo queria uma foto ao lado dele. Pessoas cantavam e dançavam no meio da rua. O principal motivo para tanta festa era a pavimentação da MA-034, a rodovia deputado Humberto Coutinho. Que essa rodovia é tão importante, não só para essa região, mas para várias regiões, levasse o nome do meu marido, do meu amor, Humberto Coutinho. Os moradores foram agradecer o governador pela obra. Um sonho antigo da região. Era um sonho que ainda hoje eu piso na rodovia e digo assim, será que eu estou sonhando ainda? Tenho a plena certeza que todos nós estamos felizes com essa rodovia. Melhorou para nós, principalmente para a gente, para pagar mais roça, para vir para cá, para a sua, para vender. Melhorou para mim. A maioria dos prefeitos do leste maranhense compareceu. Eu vejo o Flávio Dino que é a maior obra do leste do Maranhão. Com certeza, o Maranhão todo se interligando, graças ao trabalho, o trabalho forte, o trabalho sério que o governador Flávio Dino está fazendo no Maranhão. Essa região se transformou agora com essa ZMA, porque dá estrutura para todos que trafegam e com isso desenvolve toda a região. Muitos deputados estaduais e federais também. A rodovia Humberto Routinho, muitos políticos passaram por aqui há mais de 100 anos. Vamos fazer essa estrada e hoje o governador Flávio Dino, seu grupo político em peso, está aqui inaugurando e prestigiando, não só essa importante obra, mas anunciando várias outras parcerias com os prefeitos aqui da região. Assim, governador Flávio Dino, nós só temos a te agradecer por tu olhar para o povo, saber qual é a necessidade e atender e realizar o sonho da nossa região. Este grupo de funcionários da construtora que fez a obra veio fazer um registro do momento. E para a gente foi muito gratificante, foi uma satisfação coletiva, tanto para o nosso corpo técnico, quanto também para a sociedade. Foi mais uma promessa de campanha cumprida pelo governador Flávio Dino. E hoje nós estamos fazendo essa grande rodovia de integração e ela tinha que levar o nome de um grande homem, um homem que fez pontes a vida toda, um homem que fez amigos a vida toda, que é o grande deputado Humberto Coutinho. Rodovia de integração de todo o leste do Maranhão, importante para as pessoas, para o bem-estar de todos, para o acesso à saúde, à educação, a serviços públicos. Também importante para os investimentos, para a geração de empregos, de oportunidades, porque tenho certeza que mais investidores vão acreditar nessa região. A obra inaugurada pelo governador Flávio Dino muda completamente o cenário da região. Para vocês terem uma ideia, esse trecho aqui da AMA 034, agora rodovia, deputado Humberto Coutinho, todas as pontes eram de madeira, foram substituídas por pontes de concreto, como aquela sobre o rio Corrente, que tem 120 metros de extensão. E um grupo de professores da Rede Pública Municipal do município de Buriti Bravo, promoveu uma manifestação exigindo cumprimento de lei federal. Foi uma manifestação pacífica. As professoras da Rede Pública Municipal de Ensino de Buriti Bravo, exibiam faixas e cartazes. Queriam mudanças na carga horária de trabalho e o cumprimento do piso salarial. Nós estamos reivindicando a nossa jornada de trabalho, que está sendo contrariada pela lei do piso. Nós somos professores municipais. A carga horária são 16, 13 horas aulas. E o prefeito, este ano, impôs a nós, professores, 16 horas aulas de direto, semanais, o que contraria a lei do piso, que nos garante a um terço da nossa jornada de trabalho para outras atividades extra-classes, como o planejamento, a questão da elaboração de atividades, corrigir provas. Tudo está dentro da nossa jornada de trabalho. Com a jornada de trabalho que nós estamos tendo agora, nós estamos praticamente sem tempo de poder, no mínimo, elaborar nossas aulas. Vocês buscaram o prefeito para dialogar? Ficamos e ele não quer entrar em um acordo concreto conosco. A última reunião que nós tivemos, porque o governador vinha hoje para cá e ia ter esse evento, ele nos propôs 15 horas a aula, dividido em três dias. No caso, professor do sexto ou nono ano, ficaria com 15 aulas, três dias na semana, para ter dois dias pedagógicos. Mas os professores da educação infantil e das séries iniciais, ainda continuariam com uma jornada de trabalho muito estafante. Familiares, amigos e personalidades da política caxiense foram à Câmara Municipal para o velório do médico e ex-prefeito Ezequiel Barros, que faleceu vítima de infarto. Segundo informações de familiares, por volta de três horas da tarde de sexta-feira, Ezequiel Barros Filho estava em casa quando passou mal. A equipe do SAMU foi acionada e ainda tentou reanimá-lo por cerca de uma hora, mas ele não resistiu ao infarto fulminante e morreu. Ele tinha 84 anos e há 20 fez cirurgia de ponte de safena no coração. Tinha uma rotina normal, usava cateter e nos últimos quatro anos o problema de saúde se agravou, parou de trabalhar, mas estava lúcido, em recuperação. Mas agora foi vencido pelo infarto. O velório de Ezequiel Barros Filho foi realizado na Câmara Municipal de Caxias, na presença de familiares, parentes e amigos. O atual presidente da Câmara, vereador Catulé, falou da perda do político e amigo. De forma que a nossa cidade está enlutada e triste. E eu, particularmente, como amigo dele, e tive a oportunidade de estar aqui nesta casa quando ele foi prefeito, para nós é uma tristeza. Além de Catulé, outros representantes da política caxiense foram render as últimas homenagens a Ezequiel, como o prefeito Fábio Gentil. Ficará uma lacuna vazia nos nossos corações, nos corações do povo de Caxias. Ezequiel sempre será lembrado, como médico, como profissional, como amigo, como cidadão caxiense. O poeta Uibson Carvalho, que trabalhou com ele durante a sua gestão, enquanto prefeito de Caxias, no ano de 1997, ressaltou sobre sua vida, enquanto médico e político renomado. Ezequiel Barros deixa um exemplo de honradez, um exemplo de humildade, e, sobretudo, um exemplo de consciência político, social e administrativa para o povo de Caxias. Seu filho Ezequiel Neto relembra a trajetória do pai, que deixou um bom exemplo para os caxienses. O maior exemplo que ele vai deixar é o exemplo de humildade que ele tinha com as pessoas carentes. Ezequiel Barros Filho foi médico, vereador, presidente da Câmara Municipal, vice-prefeito e prefeito de Caxias. Ele deixou quatro filhos e três netos. Daqui a pouco você vai conferir as principais notícias que foram destaques na TV Sinal Verde durante esta semana. Nós voltamos em instantes. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. Quer anunciar o seu evento de graça? Então mande já todas as informações para o nosso e-mail. AgendaCultural arrobaSinalVerdeCaxias.com Lembrando que só vale mandar até quarta-feira. Então capricha, né? Manda a arte, o banner e os detalhes de sua atração. A gente se encontra na sexta-feira. Se você quer flexibilidade para estudar, eu tenho uma ótima dica. É o EAD da Ianguera, uma das maiores universidades do Brasil. Você aproveita o melhor da educação à distância, sem perder a convivência da sala de aula. Estude online quando e onde quiser. Com tutores à sua disposição. E agora, sob nova gestão. Tudo isso com qualidade reconhecida pelo MEC e diploma igual ao presencial. E tem mais. A primeira mensalidade é a partir de cinquenta e nove reais. Estamos localizados na Escola Coelho Neto. Contato 981298016. A Ianguera. Flexibilidade para sua vida e qualidade para sua carreira. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. Vamos ao resumo do que foi destaque no jornalismo da TV Sinal Verde durante esta semana. Animal solto na BR-316 causa acidente com vítima fatal. Policiais militares realizam blitz e o homem é detido por portais pingarda e munições. Concurso do DETRAN atrai muitos candidatos em Caxias. Igreja Adventista comemora o Dia do Jovem Adventista. Polícia Militar prende homem em atitude suspeita no bairro Mutirão. Professores se preparam para receber alunos em escola em tempo integral. Desperdício de água potável é considerável em Caxias e preocupa o SAAI. Moradores reclamam do matagal e lixo do cemitério da Olaria na Volta Redonda. Bairro Antenor Viana é beneficiado com programa Mais Asfalto. Falha no sistema de suprimento provoca apagão em Caxias e em vários pontos do Brasil. Polícia registra colisão de veículos no centro da cidade. Sindicato duvida da legalidade do decreto que concede reajuste a servidores aposentados e pensionistas. Atividade em praça pública marca o Dia Mundial da Água em Caxias. Ífima Campus Caxias abre inscrições para o curso de Química Elementar. Homem é preso após a ronda do Esquadrão Águia da Polícia Militar no bairro Baixinha. Suspeito é morto durante tentativa de assalto no bairro Trezidela. Homem é executado no bairro José Castro. Polícia Rodoviária Federal vai deflagrar a Operação Semana Santa realizada a tradicional procissão do encontro em Caxias. Os municípios que fazem parte do programa de aquisição de alimentos receberam do governo do estado equipamentos agrícolas que vão ajudar a alavancar a economia do Maranhão. Ao todo, 70 municípios foram contemplados. O governo do estado entregou voadeiras, plantadeiras de mandioca, grades, aradoras e tratores para 70 municípios. que fazem parte do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Um investimento de 8 milhões de reais. Hoje nós vamos destinar 8 milhões de reais já com esse aporte de 3 milhões do governo do estado, sendo 500 mil destinado especificamente para as comunidades indígenas. Com isso, nós temos uma vertente principal de apoio à agricultura familiar, que é o estímulo à comercialização, garantindo que os produtores possam produzir com a certeza de que vão auferir renda, que vão obter renda fruto do seu trabalho. O nosso objetivo é que a afetação, assim como todas as demais, ajudem a que 2018 seja um ano também de grande crescimento do produto interno bruto do Maranhão, como foi em 2017, para que a gente continue essa trajetória importante para desenvolver o Maranhão. Para o secretário estadual de Agricultura Familiar, o Maranhão está utilizando mais tecnologias no campo para potencializar a produção dos agricultores maranhenses. O governador Flávio Dino fez questão de, junto, primeiro trazer uma equipe forte de agricultura familiar, muitos técnicos, porque não se faz agricultura familiar sem assistência técnica, e depois com fomento, com instrumentos, com insumos, com equipamentos, que ajudaram a desenvolver a nossa agricultura familiar e hoje nós temos uma nova realidade no Maranhão. O deputado federal Everton Rocha também participou da cerimônia. É importante lembrar que um dos grandes passos para você enfrentar a crise, a recessão, é justamente você incentivar a agricultura familiar. Os pequenos produtores, eles ajudam desde o programa de aquisição de alimentos até a sua própria existência, subsistência, a sua manutenção das suas comunidades e também dos centros urbanos. Então, hoje, o apoio à assistência técnica, a extensão, a equipamentos, acesso a equipamentos, como está sendo feito hoje através da Secretaria de Agricultura Familiar e também da Secretaria de Agricultura, é importantíssimo porque a gente fomenta a agricultura e com isso o nosso Estado continua desenvolvendo. Veja daqui a pouco, a escola militar promove o encontro pedagógico e celebra a chegada da Páscoa. A gente volta dentro de instantes. Notícias de Caxias 2ª edição Oferecimento Caxias Shopping Center Tudo Acontece Aqui Coelhinho da Páscoa que fazes pra mim Um ovo, Dois ovos, Três ovos, Quatro ovos, Cinco ovos, Seis ovos, Sete ovos. O Caxias Shopping vai deixar a sua Páscoa ainda mais doce. A cada 300 reais em compra você troca suas notas por um ovo cacau show clássico trufa. São 500 ovos de 180 gramas. Corre e garanta o seu. Quinto! Caxias Shopping, a melhor Páscoa da sua vida acontece aqui. Atenção! Últimos dias do maior Festival do Jeans. Festival do Jeans Luar Magazine. Jeans para ele e para ela de várias marcas e modelos com desconto de até 70%. Calça masculina e feminina de R$ 89,90 por R$ 49,90. Bermudas a partir de R$ 29,90. E você leva tudo em até seis vezes no cartão ou crediário Luar. Festival do Jeans Luar Magazine. Últimos dias Aproveite! Notícias de Caxias 2ª edição Oferecimento Caxias Shopping Center Tudo acontece aqui. O encontro pedagógico realizado na escola militar proporcionou uma humanização de paz sobre o comportamento de alunos. O evento refletiu dois momentos. A celebração da Páscoa e encontro pedagógico que contou com a presença dos estudantes do sexto ano e seus pais. E ao mesmo tempo convidamos os pais para junto com os alunos a gente passar algumas preocupações nossas com relação ao aprendizado do nosso aluno. Durante a conversa com os pais uma reflexão sobre o comportamento dos estudantes em sala de aula e da importância do acompanhamento dos pais em suas atividades. Para Luzimir, mãe do estudante Daniel, a escola militar tem muito a oferecer para os estudantes. Eu estou gostando do trabalho dos professores, a orientação pedagógica, a gente conhece os profissionais que aqui trabalham, então é uma escola que está desenvolvendo um trabalho de qualidade. É uma escola muito boa porque dá para a gente aprender mais sobre o que são os policiais militares e também como eles ensinam. A tia de Giovanni também concorda com a forma de ensino aplicada na escola. É muito bom, é bom porque é questão da disciplina, a gente se sente seguro, sabe que o filho da gente está em um ambiente que está sendo bem cuidado e bem seguro. Está sendo muito bom porque aqui é bom e tem ótimos professores. O momento que lembrou a Páscoa aconteceu com a distribuição de chocolate e uma celebração com o ministro da Palavra Luiz Fernando na Paróquia de São Benedito. A primeira condição para receber o perdão de Deus é eu reconhecer que eu sou pecador. Você tem o hábito de cuidar de seus pés? Pois vai conferir agora algumas dicas importantes de profissionais que trabalham nesse ramo sobre problemas com unha encravada. Você sabe a diferença entre o desempenho da profissão de podólogo e a de pedicure e manicure? Porque a pedicure ela é para embelezar e o podólogo é para tratar, para cuidar. A manicure te deixa com as unhas impecáveis, mas já parou para pensar sobre as causas das unhas encravadas? Mal corte da unha, corte incorreto das unhas, é a gestação, quando a mulher está grávida, é o uso de meia fina que aperta, tem também o sapato bico fino. E depois que a unha já estiver encravada, o que fazer? Adianta procurar ajuda na internet ou outros meios que não seja recorrer a um profissional capacitado para fazer a retirada do canto da unha e o tratamento adequado? Procurar um profissional habilitado para fazer os cuidados, fazer o corte, a limpeza, curativo, porque tem várias coisas que podem acontecer. De um granuloma que é a infecção, da unha encravada vem uma infecção que tem que ser tratada. E isso seria com o podólogo, que é o mais correto. Geralmente, os salões de manicure e pedicure são bastante procurados. De acordo com a manicure profissional e Unilima, é comum pessoas aparecerem com unha encravada pedindo para retirar o canto que está incomodando. A gente recomenda o tratamento com o podólogo porque existem vários tipos de unha encravada. Tem aquelas que a gente consegue executar o trabalho aqui, mas tem aquelas que já é um grau bem avançado que só o podólogo consegue fazer isso. Ao contrário do que acontece com muita gente, a pedagoga Lígia garante que nunca teve unha encravada. Qual o segredo? Eu sempre procuro estar limpando, fazendo a escovação em casa e graças a Deus eu tenho manicure em casa e eu não tenho essa preocupação de estar procurando em outros lugares. O Jornal Notícias de Caxias, segunda edição de hoje, fica por aqui. Para rever as matérias, acesse o portal sinalverde.com. Uma boa noite, um ótimo fim de semana a todos. Transcrição e Legendas PedroX